Eu convido você ficando de pé Na liberdade e no Espírito Santo vai se pondo de pé Eu convido você meu irmão e minha irmã antes que a poderosa palavra de Deus seja proclamada no meio de nós Vai estendendo os teus braços o mais alto que você puder Na liberdade de filho, de filha que você é deste Deus O Deus do impossível Você que está nos acompanhando pela internet Você que está nos acompanhando pelas redes sociais Você que está nos nossos santuários, estenda os teus braços Liberdade no Espírito Santo Eu convido você meu irmão e minha irmã Vai abrindo a sua boca, fale com teu pai Fale com o pai que está no céu Eu estou aqui Senhor Eu estou aqui pra te ouvir essa noite Eu estou aqui Senhor para ouvir a tua palavra Porque tu sabes como eu estou Tu sabes Senhor como eu cheguei aqui Tu sabes Senhor tudo que eu deixei na minha casa Tu conheces Senhor Jesus a minha vida Tu sabes Senhor do meu sofrimento Senhor eu creio totalmente Que foi o teu amor que nos atraiu pra essa noite Que nunca mais nós vamos esquecer Na história da nossa vida Deus nos reuniu A glória de Deus vai se manifestar neste lugar A glória de Deus vai se manifestar na sua casa Se o teu coração hoje com toda a fé Procurar a face do teu Senhor Estenda os teus braços meu irmão Estenda os teus braços como um filho Pede cola ao pai E vai pedindo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Sobre a minha vida Abra a sua boca Esquece quem está à sua frente Esquece quem está atrás E vai pedindo Vem sobre mim Senhor Vem preparar o meu coração Pra que a semente da tua palavra Seja hoje semeada E grandes frutos Frutos de santidade Frutos de conversão A partir de hoje Senhor Germine Cresça e produza Senhor A minha vida não será mais a mesma Porque hoje com toda a fé Eu te busco Senhor Com toda a fé Você que está em casa Ligou esta televisão Você que está nos acompanhando Pelas redes sociais Esquece quem está próximo É o teu momento com Deus Somos teu Senhor Eu creio Teu filho Davi Que o Senhor Arrancou-me da minha casa Do seio da minha família Porque tinha um encontro Marcado com o teu povo aqui E eis-me aqui Senhor Para pregar para o teu povo Para anunciar que tu és o Deus Do impossível E testemunhos Irão jorrar Senhor Por estes telefonemas Testemunhos irão jorrar Aonde esta obra de evangelização Chega Porque tu és o Deus Do impossível E há de operar hoje Pai Pela tua misericórdia Em tudo Senhor Que neste momento de fé Nós consagramos Ao teu sagrado coração Deus não te trouxe aqui Deus não te quer mais Deus não te quer mais Você vai contar a história De vitória da tua vida Não será mais História de vitória Da vida dos outros Você vai contar História de vitória Da tua vida Em nome de Jesus Amém Tudo isso Nós te pedimos Ó Virgem Maria Mãe Santíssima Passa a frente Mãe De tudo que temos E tudo que somos Para que esta experiência Seja cravada Mãe da Graça Na história da nossa vida Mãe da Mise E da nossa família Passa a frente Mãe De cada filho Que te busca Desesperadamente Pela sua poderosa intercessão Em suas casas Agora Neste exato momento Passa a frente Ó Esposa Do Espírito Santo Mãe Dos homens Mãe Dos santos Usamos repetir As palavras Do anjo Gabriel Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Pelo sinal Da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo São Padre Pio Rogai por nós Beata Helena Guerra Santa Tereza de Calcutá Santa Terezinha Do Menino Jesus Coloca a mão no ombro De quem está do seu lado Você que está no santuário Também Segura o ombro deste irmão Com carinho Dá uma apertadinha Dá uma chacoalhadinha E fala Se prepara Não, não, não Você não convenceu Vira para o outro lado Apega no ombro Do outro irmão Segura com misericórdia E diga para ela Se prepara Seja profeta agora Diga para ele Diga para ela Deus vai te pegar Deus vai te pegar Aleluia Podemos nos sentar Boa noite povo de Deus Você que está nos assistindo Por todo o Brasil Não deixa de ligar para nós Não deixa de fazer o seu pedido O número está aparecendo aqui na tela 41-32-21-6060 Manda seu pedido Liga aqui para nós Nós temos um time Nós temos uma equipe em Deus Para te atender Para nortear a sua ligação Se você precisar conversar conosco Mas ligue aqui Faça seu pedido Ligue para o nosso povo Para que essa noite Seja uma noite Que nunca mais nós vamos esquecer Eu gostaria de dar um recado O meu povo que está me assistindo Eu vou me apresentar daqui a pouquinho O meu povo que está me assistindo Na minha cidade Na minha diocese De São José do Rio Preto Interior de São Paulo Os meus filhos da minha comunidade Estão lá Agora que eu amo tanto Comunidade Missão Metanoia Eles sabem disso E quando eu via tudo isso Eu fazia umas perguntas ali Estou quebrando um pouquinho As As Regras E eu perguntava Meu Deus do céu Que obra é essa Que tamanho é isso Porque eu fiquei impressionado E eu falei E aí meu irmão Como que sustenta isso E as irmãs olham no fundo dos meus olhos E falam Pela misericórdia de Deus Sabe qual é a misericórdia de Deus Vira para quem está do seu lado E fala É você A misericórdia de Deus É a sua mão Misericordiosa Que ajuda tudo isso E faz essa palavra chegar A milhões de corações Que agora estão desesperançados Desenganados Precisando de uma palavra De profecia De cura De milagre E se não são as minhas mãos As suas mãos Para sustentar isso Através de nos associarmos De mantermos De ofertarmos Não vai chegar Nós não podemos deixar mais O diabo amordaçar a boca Dos cristãos católicos Hoje nós precisamos ir para cima Vamos para as mídias Vamos chegar Aonde ninguém está chegando Oh meu irmão Eu volto a dizer Quem me conhece sabe Não foi ninguém daqui Que me pediu para falar isso não Meu irmão É o meu coração que grita Eu acho um absurdo Nós cristãos católicos Ficarmos Mendingando Para sustentar uma obra Que é de Deus Nós ficamos Mendingando Para sustentar uma obra De Deus Porque é tão difícil Falar de dinheiro Dentro da igreja católica É tão difícil Está na hora Está na hora de nós nos levantarmos Para sustentar aquilo Que Deus nos confiou E esta é uma obra E esta é uma obra que Deus nos confiou Liga para cá Se associa Oferte Seja um homem de Deus Seja misericórdia de Deus Para este lugar Amém? Amém Aplauda esta obra que pertence a Deus Aplauda esta obra que pertence a Deus Obrigado Deus Obrigado por poder estar aqui Bendito seja o teu santo e poderoso nome Amém? Amém Ligue para nós 41-3221-6060 Manda seu pedido De oração Porque o programa inteiro No decorrer do programa inteiro Nós estaremos atendendo você Eu gostaria Eu vi algumas pessoas Que trouxeram a palavra de Deus Eu gostaria que quem trouxe Já abra sua Bíblia E você que está em casa Você que está no santuário Já abra a poderosa palavra de Deus Porque quando nós rezamos Nós falamos com Deus Mas quando a Bíblia se abre diante de nós É a boca de Deus Que se abre para falar aos seus filhos Amém? Deus vai falar é agora Salmos 88-14 Eu preciso entender quem é o Deus do impossível Eu preciso entender qual é o Deus Que Deus é esse Que está lá no Evangelho de Lucas No capítulo 1 Para Deus nada é impossível A palavra de Deus A palavra de Deus vem dizendo Apocalipse Que Ele é o Deus Ele é o Deus Que aquilo que Ele abre Ninguém fecha E o que Ele fecha Ninguém abre Sabe porquê? Eu vou entender agora Acompanhem comigo Tendes o poder em vosso braço A firmeza A firmeza na mão E a autoridade em vossa destra A justiça e o direito São fundamentos de vosso trono A bondade e a fidelidade vos precedem Feliz o povo que vos sabe louvar Caminha na luz de vossa face Senhor Eu vou repetir Quem é o meu e o teu Deus? Tendes o poder em vosso braço A firmeza na mão A autoridade em vossa destra Ele tem todo o poder Toda a autoridade Esse é o meu e o teu Deus Por isso que para Ele Nada é impossível Eu não sei o que os médicos disseram Eu não sei o que homens disseram Mas esta mesma palavra Que é a verdade Para mim e você E você diz que para aquele que crê Ele vai Ele vai derrubar por terra Toda a sentença Proclamada contra mim E contra a tua vida O que são diagnósticos O que são a palavra de um homem Diante de um Deus Que para Ele nada é impossível É para essa noite que você veio Sobre Ele Nele está todo o poder E toda a autoridade Na sua destra Que nos sustenta Cutuca quem está do seu lado Fala Está dando para entender irmão? Vira para o outro lado E fala Foi para você Abençoado A palavra de Deus Vem dizer em Tiago Capítulo 5 Versículo 15 Se não me engano Que a oração Feita na fé Gera cura E Deus O restabelece A oração Feita na fé Gera cura E Deus O restabelece Quem precisa de graça E milagre Que é o braço Diga Eu 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 Aleluia Tem um caminho Meu filho Para pegar aquilo Que já é seu Porque a palavra de Deus Vem dizer lá em Isaías Capítulo 53 Que foi as nossas Enfermidades Foi os nossos pecados O preço Ele já pagou Só que tem uma condição Está na hora De sairmos do vitimismo Está na hora De sairmos Do Ninhinhé Sabe o que Ninhinhé? Isso é coisa lá Da minha cidade Tem um monte de gente Que fica Oh céu Oh azar Eu nasci para dar errado A minha vida Nunca deu certo Eu sou infeliz Quando o povo Vem falar isso para mim Sabe que dá vontade De eu falar Morra Porque você Você aconselha Você ora Você libera a palavra Fiz alguma coisa Errada Tudo certo Amém Eu sou bem Desastrado Gordinho Você sabe Como é que é Você ora Por irmão Você libera Uma palavra De Deus Para ele Mas ele Não toma posse Ela não Toma posse Porque parece Que gosta De viver Doente E tem gente Que fala assim Eu tenho A tal doença Eu não Deus me livre Eu posso estar doente Eu não sou doente Porque todas As minhas Enfermidades Ele já curou No alto do madeiro Verdeu O seu precioso Sangue Para me libertar Para me curar E em Cristo Jesus Vem dizer Romanos 8,38 Eu sou mais Que vem Cedor Quem crê nisso Aplauda o Senhor Está na hora De nós abrirmos mão Disso Renuncia Renuncia Esse espírito De doença Renuncia Esse espírito De diminuição Renuncia Esse espírito De coitadinha De coitadinho Esse espírito Hipocondríaco Tem gente Que tem remédio Para tudo Bater o dedinho Na quina Da cama Vamos combinar Uma coisa Irmão Quina da cama Serve para quê? Para nada Serve só Para santificar Cristão Porque é madrugada Está indo para o banheiro Socou o dedinho Na quina da cama Quer ver se você está convertido? A hora que você mete o dedinho Na quina da cama Você sai gritando Aleluia Oh glória a Deus Oh charalabassui Quina de cama Deve servir para isso Mas bater um dedinho Na quina da cama Tem remédio Dor Não sei do que Tem remédio Está com torcicolo Tem remédio Rapaz do céu E orar Não tem tempo Para orar Cara no pó Joelho dobrado Obrigado Esse cabelo Suando igual Tampa de marmita Está na hora Deus move Vira para quem está Do seu lado Você que está No santuário Vira para quem está Do seu lado E diga Escuta essa Deus move Céu e terra Para fazer o impossível Na tua vida Amém? Aplaudiu Aplaudiu, né? Quero ver se você vai Aplaudir agora Mas Ele não move Uma palha Para fazer aquilo Que você é capaz De fazer Deus move Deus move Céu e terra Para fazer o impossível É impossível É comigo É impossível É comigo Médico não dá jeito Eu sou o médico Dos médicos É comigo Mas o possível Tira a sua bundona Do sofá Da preguiça Da cadeira Põe joelho no chão Rala joelho Faz calo Busca minha presença Penitência Jejum E eu vou mover a minha mão Para fazer o impossível Na tua vida Você que está com a gente Nos acompanhando em casa Nas redes sociais Abra a sua Bíblia comigo Você que está aqui também, né? Evangelho De São Marcos No capítulo 1 Versículo 40 Evangelho De São Marcos 1 40 Irmãos Depois me dá meu tempo Que eu já me perdi Tudo aqui, amém? Me perdi no tempo Amém Evangelho De São Marcos Capítulo 1 Versículo 40 Enquanto os irmãos Procuram Vai ligando para a gente Vai fazendo o seu pedido De oração Liga aqui para nós Liga aqui para a nossa casa Tem um pessoal Cheio de Deus Cheio de Deus No coração Que vai te atender Vai te encaminhar O DD41 3221 6060 Faça seu pedido Enquanto a pregação Está acontecendo O nosso momento Com Jesus O pessoal Não vai parar Enquanto você Não ligar para nós Amém? Evangelho De São Marcos Capítulo 1 Versículo 40 Ai como que eu amo Essa passagem Aproximou-se dele Um leproso Suplicando De joelhos Ei, peraí, peraí Aproximou-se dele Um leproso Suplicando Trazendo palavras De súplica Quebrantamento De coração E de Joelhos Olha o quanto Essa palavra Nos ensina Se queres Pode Limpar-me Disse o leproso Para Jesus Se o senhor Quiser O senhor Pode me curar Disse o leproso Para Jesus Mas que jeito Que o leproso Estava De pé Arrogante Olhando nos olhos De Jesus E falando Se queres Tu podes Me curar Não O leproso Estava Aquebrantado O leproso Sabia quem era O Deus Diante dele O leproso Sabia qual era A grandeza Deste Deus Humilhou-se Diante deste Deus E aos pés Deste Deus De amor Deste Deus De impossível Disse para ele Se quiser O senhor Pode realizar O impossível Sabe porquê Meu irmão Lepra Não tinha cura Um leproso Era condenado E não era Só a morte física A morte moral Acontecia primeiro Porque uma pessoa Com lepra Era considerada Impura Uma pessoa Com lepra Era não podia Ficar no convívio Mais da comunidade Algumas comunidades Tinha umas casas Apartadas Que os leprosos Iam para o vale Dos leprosos E quando o leproso Aproximava-se da vila Ele tinha que tocar Uma sineta E dizendo Impuro Impuro Olha a humilhação A lepra Ia comendo Ia corroendo ele As extremidades Caiam Mas a hora Que ele entendeu Quem era Aquele senhor Ele se prostra Olha para Jesus De baixo Para cima E diz Se queres Tu podes Me curar Eu sei que Deus É o senhor Tu és o Deus Do impossível Jesus olhando A humildade O quebrantamento Daquele coração Sabe qual é a resposta De Jesus? Eu Quero Para que não fique Nas minhas palavras Para você entender Que Deus é esse Que se levanta Hoje sobre a tua vida Para você entender Que Deus é hoje Que se levanta Sobre a sua casa Sobre a tua história Sobre o teu diagnóstico Você precisa entender Hoje que Deus é esse Aproximou-se dele Um leproso Suplicando-lhe De joelhos Se queres Podes curar-me Podes limpar-me Jesus compadeceu-se dele E estendeu a mão Tocou-o E lhe disse Eu quero Ser curado Eu quero Seja curado Agora E imediatamente Desapareceu dele A lepra E foi Purificado Calma aí Eu preciso trazer Dois ensinamentos Hoje para o nosso coração Para sairmos daqui Hoje Um verdadeiro avivamento A palavra está dizendo Que Ele quis E imediatamente Ele foi limpo Foi curado É Purificado Esse é o poder Do nosso Deus A verdadeira cura Não está apenas No que os olhos veem A cura Na maioria das vezes Está de dentro Para fora Talvez a maior Milagre Que Deus precisa fazer É converter teu coração Hoje Mudar o teu pensamento Metanoia Converte Abandona As práticas Quebranta Coração Se humilha Diante dele E você vai ver O resto Acontecer Buscai primeiramente O reino dos céus E tudo mais Vos será acrescentado Não só de pão O homem viverá Não é só do que é Visível O homem viverá Mas viverá De toda a palavra Que procede Da boca de Deus Aplauda a palavra de Deus Esse Deus Esse Deus é tão misericordioso Esse Deus do impossível É tão tremendo O amor dele É tão grandioso Que não bastasse Morrer no alto De uma cruz Que tu quer quem está Do seu lado Fala Se prepara agora Você que está aí No santuário Vira para quem está Do seu lado Diga para ele Se prepara aí Irmão Porque aquele gordinho Ali vai terminar Agora Esse Deus É tão tremendo Esse Deus É tão fantástico Que não bastasse Subir no alto Da cruz Verter todo Do seu sangue Para remir O meu E os teus pecados Para nos livrar Da morte Esse Deus Olha para um homem No fundo dos olhos De um homem E diz para aquele homem Que se chamava Pedro E diz para Pedro Pedro Tu me amas? E Pedro responde o quê? Sim, Senhor E pergunta de novo Tu me amas? Sim E pela terceira vez Ele pergunta Tu me amas? Sim Tu sabes de tudo, Senhor Tu sabes que eu te amo Então Apacenta Minha Ovelhas Apacenta As minhas Ovelhas Esse mesmo Deus De amor E misericórdia Você vai entender Onde eu quero chegar Você vai entender Agora Onde eu quero chegar Este Deus De misericórdia Vira para este Mesmo homem E diz para ele Pedro Tu és pedra E sobre ti O meu Papa O meu Papa O meu primeiro Papa Deu a sucessão Apostólica Para Pedro Pedro Estava Na instituição Da Eucaristia Pedro Estava sentado Naquela mesa Quando da boca Deste Deus Do impossível Disse para todos Aqueles homens Inclusive para o meu Papa Tomai todos E comei Porque isto é O meu corpo Tomai todos E bebei Porque este é O meu Sangue Aquele que comer Da verdadeira comida E beber Da verdadeira bebida Eu permanecerei nele E ele Em mim O meu primeiro Papa Comeu Da mão De Jesus A sua carne E o meu primeiro Papa Bebeu das mãos De Jesus O seu próprio sangue Você já parou Para pensar nisso? Que o meu Papa Comeu da mão De Jesus A sua própria carne E bebeu da mão De Jesus O seu próprio sangue Você já pensou nisso? Talvez não De Pedro Até Papa Francisco Duzentos e sessenta e seis Papas A chave do céu Passando na mão Do outro Sabe onde eu quero chegar Com essa conversa? Por causa da sucessão apostólica O nosso sacerdote Que está aqui Quando ele impõe as mãos Sobre as ofertas No altar O Espírito Santo Rasga o teto O Espírito Santo Desce sobre as ofertas Aquilo que era um simples pão Se torna o corpo Verdadeiramente De Jesus Cristo O Deus do impossível Está na espécie eucarística O Deus do impossível Está alimentando Está curando Está mudando o diagnóstico Na santa eucaristia E cadê você Na missa? Vem dizer Santo Afonso de Ligório Que na santa eucaristia Eu encontro o médico E o remédio Que é o impossível Missa Cutuca quem está do seu lado E diga Seja feliz por ser católico Você tem médico E remédio Em cada eucaristia E eu encerro agora Eu estava no grupo de oração No momento exato Como nós vamos viver Agora aqui Eu estava no grupo de oração Irmãos Uma serva do grupo Entra desesperada Porque havia acabado De receber Um diagnóstico De um tumor No cérebro Ela sofria De fortes dores De cabeça E o médico Disse para ela Você vai operar Imediatamente Porque senão Você não vai viver Mais três meses E ela Diante de Jesus Na eucaristia Chorava copiosamente Porque pela boca De um médico Ela tinha um diagnóstico De morte E diante de Jesus Exposto naquele ostensório Ela chorando Um dos irmãos Se levanta Vai até ela E pergunta O que foi minha irmã? Ela conta a história E aquele irmão Cheio do Espírito Santo Na presença de Jesus Na eucaristia Diz para ela Você crê Que é verdadeiramente Jesus E ela diz Eu não entendo Mas creio Porque eu olho Eu não vejo Jesus Eu vejo hóstia Eu comungo Eu não sinto Jesus Eu sinto hóstia Se eu cheirar É cheiro de hóstia Mas o meu coração Estremece É Jesus Eu não entendo Resumindo Aquele irmão Cheio do Espírito Santo Falou para aquela irmã Que estava com tumor No cérebro Se você crê Que verdadeiramente É Jesus Na santa eucaristia Você vai comungar Todos os dias Durante 90 dias 90 comunhões Todo dia Ela vira para o irmão E fala assim Eu não tenho 90 dias A minha cirurgia Será daqui 10, 15 dias Ele disse Faça a cirurgia Volta depois da cirurgia E comunga o resto Para completar 90 Você topa? Ela disse Eu topo Resumindo Primeiro, segundo Décimo dia Décimo primeiro Décimo quinto dia Ela comunga Todos os dias Jesus Corpo, sangue Alma, divindade Adora Jesus Do Santíssimo Sacramento Dia da cirurgia dela A minha cidade São José do Rio Preto É um polo de medicina Ela entra por um lugar Ela entra por um lugar Para que só opera Cérebro Neurocirurgia Ela vai para se paramentar Aliás Para disparamentar É porque Passa 15 minutos 20 minutos Meia hora Uma hora de atraso Chega a enfermeira Chefe e fala para ela Coloque a sua roupa Você precisa ir embora Ela falou Por quê? Porque o instrumentista A hora que foi preparar A sua mesa de cirurgia Sumiu Não se encontra O equipamento Que abria a cabeça dela Porque o tipo de cirurgia Que ela ia fazer Tinha que abrir a cabeça dela E o cirurgião Não conseguia encontrar No lugar O instrumentista Não conseguia encontrar Ei Deixa eu te fazer uma pergunta Um lugar que só faz isso Só tem um equipamento desse É igual Na padaria Sumiu o forno Ela colocou a sua roupa Foi embora E naquele dia Ela voltou a comungar Infelizmente Se passou mais de 90 dias Ela completou as 90 eucaristias Passou mais de 120 dias 150 dias O médico chama ela E fala assim Olha, eu vou ser muito sincero Vamos fazer outro exame Porque do jeito que está Não vale a pena Nem mais abrir a sua cabeça Porque se eu abrir Você morre Fez os exames Eu preciso falar para vocês O resultado do exame Não Curada Curada Para honra e glória Para honra e glória Para honra e glória Do nosso Senhor Jesus O Deus do impossível Presente Na eucaristia O médico e o remédio Vem para a igreja Vem para a igreja Vem para a igreja Vem para a igreja de Cristo Vem para a missa Vem para a adoração Ele pode mudar a tua vida Ainda hoje Ele vai operar o impossível Na tua saúde Fica em pé Em nome de Jesus E glorificando a esse Deus Do impossível Nós cantamos agora Senhor Invocando o teu nome Sobre a nossa história Sobre a nossa vida Vamos cantar Invocando o nome do Senhor Invocamos o teu nome Invocamos o teu poder Solta a tua voz e cante Invocamos a tua presença No meio de nós Cante igreja Invocamos o teu nome Peça com fé Invocamos o teu poder Invocamos a tua presença No meio de nós Estenda os teus braços Cante igreja Manifesta Senhor Teu poder Manifesta Senhor A tua força Manifesta Senhor Este lugar Com teu grande amor E tudo pode Solta a sua voz e canta Amém 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 Amém